Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar Tudo de mais abençoado em sua vida O programa Pai Eterno está no ar e juntos nós vamos participar de mais um encontro de amor e fé Seja bem-vindo Ser cristão se concretiza em ações de bondade, acolhida e cuidado com os irmãos Como Jesus ensinou O trato com a humanidade, com a criação divina É o que diferencia um verdadeiro cristão Hoje nós viemos aqui na Igreja Matriz que fica em Goiânia Para conhecer mais sobre o projeto Tampa Mania O Gabriel nos conta como funciona o projeto Esse projeto tem três colunas principais Que é o sócio ambiental e saúde pública Sócio ambiental porque a gente tem A gente pega todas essas tampinhas do meio ambiente Fazendo com que você tira milhares de focos de criador da dengue E transformando essa venda desse material reciclado E transformando em cadeiras de roda, andadores, laudões Para aquelas pessoas necessitadas Pensando no meio ambiente e também na ajuda ao próximo Eles recolhem as tampinhas e depois vendem para comprar cadeiras de rodas Que são todas doadas para pessoas mais necessitadas Simplesmente surgiu por ele ver na televisão também Uma reportagem de uma enfermeira que juntava garrafinhas E que vendia e aplicava aquele dinheiro na compra de materiais Descartava para aqueles pacientes O projeto já existe há cerca de três anos E aqui nós encontramos com a Maria de Fátima Que veio trazer tampinhas que ela mesma juntou Esforço feito pensando sempre em quem mais precisa Eu sinto muita alegria de juntar Eu adoro, eu amo a juntar O Ademir é um dos voluntários do projeto Há poucos dias ele foi ao Paraná buscar centenas de tampinhas doadas por um morador Nós temos que dar a oportunidade também das pessoas voluntárias A participarem da campanha Então isso é maravilhoso Porque uma tampinha ela faz toda a diferença Eles dedicam boa parte do tempo a essa ação que beneficia muita gente São centenas de pessoas que já tiveram ajuda através desse projeto Através dessas cadeiras de rodas Através de, igual eu falei, fraudões E ajudas mesmo Que a gente possa dar naquelas pessoas que têm a dependência financeira Que necessitam de ajuda A gente tem que ajudar do mundo O esforço é diário E fazer o outro feliz ao receber uma ajuda É a recompensa de todo esse trabalho Eles são mais um exemplo de atitude cristã Sensação do dever cumprido De você procurar dar um pouquinho de si Para essas pessoas Que quantas vezes nós tivemos a oportunidade De ver a alegria de um cadeirante Receber uma cadeira Aquela pessoa que só estava ali Às vezes sendo carregada Porque não tinha condições financeiras Ou às vezes a cadeirinha dele Já estava toda em estado precário E quando ele chega com a oportunidade de ter uma cadeira nova Simples, mas funcional Ele realmente, a alegria deles nos contagia As edições do programa Pai Eterno E vários outros vídeos relacionados à devoção Você pode acompanhar no nosso canal no Youtube Basta digitar youtube.com.br Pai Eterno no seu navegador Ou pelo aplicativo e pronto Você terá uma infinidade de vídeos à sua disposição Você também tem as opções de compartilhá-los Em sua rede social E fazer com que mais amigos também conheçam Essa obra de amor E os frutos da nossa fé e devoção Você já está convidado Assim que o programa terminar Não perca tempo Vá visitar o nosso canal no Youtube Uma terra abençoada Terra de santa devoção Onde o Pai fez a morada Onde entrega o coração Um novo santuário Um novo santuário Casa de milagre Casa de oração De um povo missionário Uma obra de união Vamos juntos construir A nova casa do Pai Pra acolher nosso irmão Encontrar a nossa paz Vamos juntos construir A nova casa do Pai Pra acolher nosso irmão Encontrar a nossa paz A nossa paz Onde o Pai Onde o Pai Étero Vamos construir Um novo templo Um novo lar Como um novo templo Como um fiel devoto Como um fiel devoto Eu também vou ajudar Vamos juntos construir A nova casa do Pai Pra acolher nosso irmão Encontrar a nossa paz Vamos juntos construir A nova casa do Pai A nova casa do Pai Pra acolher nosso irmão Encontrar a nossa paz Em primeiro lugar Eu queria agradecer Ao Divino Pai Eterno Pela cura da minha filha Que teve uma meningite Bacteria muito grave E um AVC E graças ao Divino Pai Eterno Ela já está normal Não teve nenhuma sequela E pelo meu filho Que teve um problema grave Também de pneumonia Está recuperado Já está em tratamento Está quase em casa Agradecer ao Divino Pai Eterno Por essas duas curas Que eu vim lá de São Paulo E a próxima vez Eles virão junto comigo aqui Pra poder agradecer Que infelizmente Não podiam ainda estar em tratamento A minha irmã Ela estava com um tumor Muito grande No ovário Aí ela foi ao médico E o médico falou Uns três médicos falaram Que era maligno E tinha 99% De chance de ser maligno Aí eu peguei Com o Divino Pai Eterno E pedi de coração E pedi que ele Tivesse misericórdia dela Aí ela fez os exames Fez a cirurgia E graças ao Divino Pai Eterno Deu benigno Hoje ela está boa Trabalhando Graças ao Divino Pai Eterno Eu vim aqui agora Especialmente Para agradecer Graças a Deus Ela está boa Há dois anos A mãe do meu marido faleceu E ele foi no velório Da mãe dele E ele pegou a bactéria Nos pulmões Uma bactéria muito grande E depois da parte Dessa bactéria Ele infartou Ele infartou 70% E ele deitado na cama Na UTI Nas últimas Ele pediu Se ele levantasse Ele vinha aqui Ele vinha aqui De qualquer jeito Ele vinha aqui Aí ligaram pra mim Pra mim o gente pra lá Porque eu estava numa cidade Ele estava em Santos Pra mim o gente pra lá Porque meu marido Morreria naquela noite E eu falei Eu não vou E eu gritava na rua Eu não vou E meu marido Vai vir E nós vamos no Pai Eterno E eu não vou Me queriam dar dinheiro Me levar de carro E eu falei Não Ele vai voltar E meu marido Hoje voltou Meu marido Está aqui andando Só tem 30% De coração Mas nós andamos E ele veio aqui Desde o ano passado Ver o Pai Eterno E ver tudo Vamos agora De Turminha do Pai Eterno 2015 vem com novos episódios Das aventuras Dessa galerinha De muita fé e amor Mas antes você acompanha Um especial Que nós preparamos Com carinho pra vocês E aí galerinha Ligada no programa Pai Eterno Eu aqui O Pedro Estou direto Da obra Para lembrar Todo mundo Que é importante Ser operário Do Pai Eterno E ó Não esqueçam De ajudar a gente A construir A nova e definitiva Casa do Pai E daqui Da Grutinha do Santuário A repórter Rosinha Vem lembrar Que a partir de fevereiro A turminha Voltará Com mais episódios Inéditos E muita Mas muita Diversão Para todo mundo Não é repórter Pedro É sim Quero lembrar A todos os amiguinhos Que nos acompanham Para enviar suas dúvidas E sugestões Por e-mail Contato Arroba Pai Eterno Ponto com Ponto br Contamos com vocês Para fazer uma turminha Ainda melhor É com você Rosinha Não É com você Pedro Vixe Não é comigo não Então Só pode ser com a Talita Segue aí Gente Preciso mesmo Que todos orem Todos rezem Todos busquem Para que Divino Pai Eterno Abençoe a obra Para que ela Fica muito grande E traga bem mais romeiros É importante Estar na palavra de Deus Que a gente tem sim Que contribuir Com oferta Com dismo É de suma importância Para que a obra Permaneça Nós acreditamos No poder De Deus Então assim Tudo que se faz Para melhorar A qualidade De hospedagem É acolhimento Do pessoal Isso é importante O santuário Quando estiver pronto aqui Eu quero reitar aqui E eu quero até acompanhar Se possível De vez em quando Vim aqui E a gente vê Onde está sendo construído Desde o começo Eu fiz A minha E fiz dos meus netos Também Eu acho que A gente tem que começar Desde criança A ver Que está doando Para uma construção Uma coisa Importante no mundo Obrigada pela sua participação Conosco É uma alegria Ter você com a gente Rezando Colaborando E interagindo O programa Pai Eterno Só volta na segunda-feira Mas no fim de semana Toda a nossa programação Continua Além de acompanhar As missas e novenas Pela TV Você ainda pode estar Em comunhão Pelas redes sociais No Facebook Instagram E Twitter Ou pelo portal Pai Eterno Um fim de semana Repleto de paz e bênçãos Grande abraço E eu te espero Na segunda-feira Tchau, tchau Sou operário Na obra do Pai Eterno Eu faço parte Desta família de amor Minha missão É evangelizar E ajudar na construção Da nova casa do Pai